O que é música erudita? Música erudita é uma manifestação artística que combina os sons de maneira escrita. Altura, duração, timbre e intensidade, pautados através de símbolos. A escrita musical surgiu no século X, no ambiente eclesiástico, ou seja, na igreja católica apostólica romana europeia. Evidentemente, a música transitou por gêneros, e a erudição, termo designado às pessoas que são dotadas do saber escrito, transitou por diversos espaços artísticos, por exemplo, na ópera italiana. Apenas no período barroco, a música consolidou-se em algo para exclusivamente se ouvir, não atrelado a um culto religioso e nem mesmo a outras artes. Podemos, então, considerar que a consolidação do conceito de música erudita se dá apenas no século XVIII, onde a música será apreciada independente de outras manifestações artísticas. Apenas no século XVIII,